Vamos orar hoje o Salmo 30. Que diz assim. Vossa honra orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Amém. A paz do Senhor esteja em seu coração e em sua casa, amigo irmão, amiga irmã. O Salmo 30 conjuga a súplica de quem está em uma grave dificuldade e socorrido pelo Senhor, canta a ação de graças. Cantamos hoje apenas alguns versículos, tendo como refrão de resposta a súplica. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Observe como as súplicas são apresentadas repetidas vezes e com intensidade diferente. Ouçamos, que eu não fique envergonhado eternamente. Defendei-me e libertai-me, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira. Libertai-me do inimigo e do opressor. O salmista dirige sua súplica ao Senhor, porque deposita nele sua esperança e confiança. Se a súplica é repetida diversas vezes, também as referências às qualidades daquele que pode acudí-lo, o próprio Senhor Deus. Salvei-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvei-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Senhor, eu vou e vos me a esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Salvei-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvei-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Veja como ele se refere a Deus. Senhor, eu ponho em vós minha esperança. Sois vós minha rocha e fortaleza. Sois o meu refúgio protetor. Vós me salvareis, ó Deus fiel. A vós, porém, ó meu Deus, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Finalmente, em tom agradecido, no versículo 20, encontramos o salmista bendizendo a Deus por seu amor. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando, assim, o vosso amor perante os homens. Santo Agostinho, ao comentar esse salmo, ensina Ninguém duvida que é vão o clamor que se eleva para Deus se aqueles que oram disserem apenas palavras sem terem o coração voltado para o Senhor. Quando a súplica se faz no coração, mesmo que a voz permaneça em silêncio, pode ser oculta para os homens, mas não para Deus. Quer oremos em voz alta, quando é preciso, quer em silêncio, é sempre o nosso coração que deve clamar por Deus. O clamor do coração é um desejo forte do Espírito, que passa para a oração e nela exprime o apelo intenso do homem que deseja, que pede e que espera ser ouvido. A nossa salvação vem de Deus, é Ele a nossa esperança. Vamos cantar juntos o Salmo 30. Salve-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, Salve-me pela vossa compaixão, Salve-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, Salve-me pela vossa compaixão, Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, Porque sois justo, defendei-me, libertai-me, Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me, Salve-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, Salve-me pela vossa compaixão, Salve-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus, Salve-me pela vossa compaixão, Não tema apresentar sua súplica ao Pai, mas lembre-se que suas palavras não podem estar distantes do seu coração. É preciso antes de tudo que seu coração esteja voltado para Deus e aberto para acolher o próprio Espírito que clama em nós. Salve-me pela vossa compaixão, Jesus Cristo nos disse, Seja para você, para a sua família, cheio de compaixão e nos conceda encontrar todos os dias forças para superarmos dificuldades e desafios. Que a bênção de Deus desça copiosamente sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.